Tudo bem amigo internauta, voltamos para conversar com vocês sobre Copa do Brasil, é a competição desse meio de semana, nós temos Grêmio e Inter em campo, vamos lá no Roberto Pata e também o João Caramês. Rodada é importante para os gaúchos, hein turma? É importante, né? Jogo de ida, o Internacional enfrentou o Atlético-Guaniense, que tem desfalques, que são jogadores que pertencem ao Internacional, né? O Dudu, Natanael e o Gustavo Ferraez. Por outro lado, o Grêmio enfrentou o Juventude, que está embalado na Série B, né? Entrou no G4 e tem já uma base, né? Tem o Renato Cajá liderando aquele meio campo, então é um adversário perigoso para o Grêmio. Bom, o assunto do momento e o assunto que sempre é do momento é a questão de poupar ou não os jogadores. Agora é a Copa do Brasil, Roberto Pata. Você acha que Renato e Cordeu vão colocar o que tiver de melhor em campo? É, no jogo do Internacional, eu acho que o Cordeu vai preservar. Ao contrário do Grêmio, que o Renato preservou lá em Curitiba, praticamente time reserva, tirando o PP e agora contra o Juventude. Em casa, eu concordo com o Caramês, é um adversário mais complicado com o Atlético-Guaniense, mesmo o Atlético-Guaniense estando na primeira divisão. Mas lá em Goiânia, o poder deve poupar e o Porto Alegre é a força máxima contra o Juventude. O clássico gaúcho dentro da Copa do Brasil, né, Renato? É, a dupla Grenal está de olho na Copa do Brasil, mas lembrando que final de semana tem campeonato brasileiro, o Grêmio joga só na segunda. Para o torcedor do Inter é um pouco inevitável parar de pensar no Brasileirão, né? É, inclusive o técnico Eduardo Cudê já avisou mais de uma vez que o Internacional não tem condições, não tem elenco para disputar as três competições do mesmo nível. Então, como o Internacional líder do Campeonato Brasileiro deve priorizar essa competição, que é um sonho, né, do torcedor colorado, o Inter não ganha desde 79. Então, eu acredito que o Internacional vá priorizar o Campeonato Brasileiro. Claro que não vai jogar com reservas contra o Boca Juniors, por exemplo, mas eu acho que a atenção maior do Inter nesse momento será o Brasileirão. Chegando quase ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, falta uma rodada, você também pouparia na Copa do Brasil e deixaria a força máxima no Campeonato Brasileiro se estivesse na liderança? Deixaria, pouparia, preservaria, Viano, porque o Internacional, ele faz o segundo jogo em casa, ou seja, vai ter força de outra forma. Pode precisar algum resultado de dinheiro, sim. E contra o adversário que até tem mostrado uma certa competência diante de outros adversários mais qualificados, mas o Internacional tem chances tranquilas de avançar as partes. Bom, para a gente fechar, a Copa do Brasil é conhecida como a competição da Zebra. Sempre tem um time menor que chega, vai chegando, vai caminhando. Eu estava dando uma olhada nos jogos desse meio de semana, tem Botafogo e Cuiabá nesse meio de semana. Eu acho que aí pode pintar uma zebra. É, o Cuiabá é o time que está, é o vice-líder da Série B, pode aprontar contra o Botafogo. O jogo de volta vai ser no Rio de Janeiro, então pode ser, eu concordo com o time, pode ser a grande zebra, porque é a grande sensação da Série B. E também eu cito a América Mineira, o Corinthians não vive um bom momento, o Corinthians ainda está tentando se estruturar, o Wagner Mancini acabou de chegar, nessa relatação de coerência, então a América Mineira que faz uma boa campanha na Série B é um rival de peso para enfrentar o Corinthians. Bom, amigo internauta, acompanhe minuto a minuto da vida da dupla Grenal. Quarta-feira é o Inter, na quinta-feira o Grêmio e a Copa do Brasil está chegando na sua fase quente. Valeu, pessoal! Valeu!